Façamos. Vamos amar Chico Buarque e Alza Soares. Os cidadãos no Japão fazem. Lá na China, um bilhão fazem. Os espanhóis, os lapões fazem. Lituanos e letões fazem. Os alemães em Berlim fazem. E também lá em Bombaim fazem. Os hindus acham bom. Nisseis, niqueis e sancês fazem. Lá em São Francisco, muitos gays fazem. Façamos. Vamos amar. Os roxinóis nos saraus fazem. Picantes pica-paus fazem. O irapurux no Pará fazem. Tico-ticos no fubá fazem. Chinfrins, galinhas, afim fazem. E jamais dizem não. Corujas, sim, fazem. Sábias como elas são. Muitos pirus, todos nus fazem. Gaviões, pavões e urubus fazem. Façamos. Vamos amar. Dourados no solimões, fazem. Camarões em camarões, fazem. Piranhas, só por fazer, fazem. Namorados, por prazer, fazem. Peixes elétricos, bem fazem. Entre beijos e choques. Cações também fazem. Sem falar nos adocs. Salmões no sal, em geral, fazem. Bacalhaus no mar, em Portugal, fazem. Libélulas, em bambus, fazem. Sem topeias, sem tabus, fazem. Façamos. Vamos amar. Os louvadeuses com fé fazem. Dizem que bichos de pé fazem. As taturanas também fazem. Com um ardor incomum. Grilos, meu bem, fazem. E sem grilo nenhum. Com seus ferrões, os angões fazem. Pulgas em calcinhas e calções fazem. Tamanduás e tatus fazem. Corajosos cangurus fazem. Coelhos, só e tão só, fazem. Macaquinhos no cipó, fazem. Catinhas com seus gatões fazem. Tantos gritos de ais. Os garanhões fazem. Esses fazem demais. Leões ao léu, sob o céu, fazem. Ursos, lambuzando-se de mel, fazem. Façamos. Vamos amar. Façamos. Vamos amar. Façamos.